Bom dia meus amigos, estamos aqui mais uma semana, semana 43 do Banco do Brasil, a galera está na boa dessa turma, podem ter absoluta certeza que vocês estão no páreo gente, quem está conseguindo cumprir as metas, cumprir com calma, com tranquilidade, eu tenho certeza que o aluno ultrapassa as metas que a gente está propondo, vai chegar no dia 29, muito competitivo, está certo? Vamos lá, essa aqui é a prova do dia 26, que dia 29, temos aí um mês ainda, essa semana aqui é uma semana diferente, cara, uma semana diferente, esse guia da segunda-feira é um guia um pouco mais longo, mas eu quero dar um recado, papo reto com vocês, preste atenção aqui, recado, papo reto. Meus amigos e minhas amigas, olha só, essa semana nós vamos incluir o CDC, que é o Código de Direito do Consumidor. Nós temos diversas aulas do CDC, muitas aulas do CDC disponíveis no site. No concurso passado, a redação... Pergunto para vocês, qual que foi o tema da redação? O tema da redação foi CDC. O nosso curso online, em relação ao curso anterior, aliás, todos os cursos a gente vai sempre evoluindo, nós vamos aprendendo com nossos erros, a gente vai identificando oportunidades de melhoria e o curso vai cada vez ficando muito mais competitivo. Essa é a nossa tendência aqui da melhoria contínua. Então, no curso passado, para esse curso do Banco do Brasil, nós tivemos duas grandes diferenças, grandes, fora as menores. Professor de matemática, professor da Amaceno, muito mais focado, pode ter certeza disso. E nós temos aqui também o CDC. Contratamos um especialista. Esse cara, ele dá, o carro-chefe dele é CDC. Então, o que acontece? Essa semana, segunda-feira, interpretação de textos, terça-feira, atendimento, acabou o atendimento, e nós vamos para o CDC. Essas três aulas aqui, esses quatro dias aqui, são 500 minutos de videoaula. Em vez de a gente colocar, gente, uma dessa por semana, o professor já quis fazer mutirão. Então, é o seguinte, aqui é teste de resistência, essa semana. Vocês têm quatro dias para cumprir todas as aulas do professor Silvio. Todas as aulas do professor Silvio. Está certo? Isso aqui foi pensado colocar essas quatro aulas em si. Por quê? Para você já ter uma reação do conteúdo. E como nós vamos fazer revisão, você vai fixar o conteúdo. Então, está aí para vocês. Isso aqui é uma metodologia diferente, o CDC. É, aqui, gente, aqui não tem jeito. Aqui é para ficar competitivo. Valeu, gente? Então, isso aqui é o que nós vamos trabalhar na semana. Vamos trabalhar na semana, três matérias só. Somente essa semana que vai ser isso, tá? Então, hoje, aula, argumentação e textos não verbais, interpretação de textos com o professor Vinicius. Lembrando que no concurso passado, das 15 questões de português, 14 foram interpretação de texto. Então, priorizem esse assunto. Essa é a meta de hoje. Gostaria de aproveitar a oportunidade e compartilhar para vocês aqui um e-mail do aluno nosso, lá de São Luís do Maranhão, cara. Muito emocionante esse e-mail dele. Bom dia, meu mestre e mentor de estudos. Em primeiro lugar, meus sinceros agradecimentos. O curso para o MPU está além das minhas expectativas. Fiz o curso de conhecimentos bancários no LAC e as suas aulas foram fundamentais para a minha aprovação. Na época, eu fazia um cursinho presencial e achava que estava estudando bem. Conversando com outros alunos, eles acabaram me indicando o YouTube, pois diziam que tinha umas aulas gratuitas que eram muito boas. Eu pensei, olha só, escuta aí, aulas gratuitas na internet, isso não presta, é perca de tempo. Mas eu não estava indo bem em conhecimentos bancários. E acabei cedendo e fui no tal do YouTube. E de cara, a primeira aula foi do Banco Central Gratuita do LAC. Que show de aula. Após a aula, eu fui direto no site e quis me matricular no curso. Mas estava sem dinheiro para fazer o curso inteiro, pois já tinha empregado no curso presencial. Então, peguei o cartão da minha esposa emprestado e fiz a matrícula apenas no curso de conhecimentos bancários. Faltavam 15 dias para o concurso. Eu saía do trabalho e ia para o tal cursinho presencial. Mal chegava, já queria ir para casa para assistir as videoaulas. Como havia outras matérias, eu e eu tenha que assistir. Quando chegava em casa, às 23 horas, ia direto na internet assistir as suas aulas. Tinha sono, mas a minha esposa e filhos são o meu maior estímulo. Isso mesmo, cara. Família ali para te apoiar, né? Resultado, fui aprovado e sou o quinquagésimo sétimo para São Luís. Estou esperando ser chamado. Com certeza vai ser chamado. Enquanto espero, estudo para o MPU. Agora, exclusivamente no LAC. Mestre, que Deus o abençoe e ilumine os seus caminhos para que possa ajudar muitos alunos a realizarem seus sonhos. Um dia, vou a Cuiabá e quero lhe agradecer pessoalmente. Alisson Vital, São Luís do Maranhão. Muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz por esse depoimento aqui. Porque isso aqui é o LAC Concurso. Essa é a nossa proposta pedagógica. Essa é a nossa proposta pedagógica. Vamos ler aqui o restinho. Autorizo divulgação. Professor, eu queria saber se o senhor pode disponibilizar o PDF com o programa e a carga horária do personal coach durante o domingo. Pois eu não tenho como cumprir as metas de estudos diárias. Às vezes eu fico o dia todo em casa. Então aproveito e adianto o conteúdo da semana. Minha surpresa hoje foi que a matéria de administração pública deu um salto para a administração patrimonialista, burocrática e gerencial. Hoje eu iria revisar. Ok? Legal. Certo, gente? Então é o seguinte. Alisson, nós temos aqui dois sistemas. Nós temos na segunda-feira alguns cursos. A gente já apresenta o calendário da semana como um todo. Normalmente o da segunda-feira eu apresento na sexta-feira. E nós temos os guias diários, que é o do MPU e é do Banco do Brasil. Esses cursos nós damos uma atenção super especial. A gente faz questão de sempre estar gravando recente porque a gente recebe e-mail, eu leio os e-mails, eu respondo dúvidas, dois esclarecimentos e aí a gente cria essa interatividade diária com o aluno. A gente vai tentar antecipar aí o do domingo para a sexta-feira. Valeu, garoto? Então é isso aí. Muito obrigado, parabéns pela vitória. Fé em Deus, continue seus estudos que você vai longe, garoto. Aí, Anderson Silva, né? Fã desse cara aí. Não é a vontade de vencer que importa. Não é a vontade de vencer que importa. Todo mundo tem isso. O que importa é a vontade de se preparar para vencer. O que se importa é a vontade de se preparar para vencer. De concurso para ficar competitivo. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.